Não, salve, salve, querido Três Policarpo, começando mais o vídeo no canal, daquele naipão. Esse aqui é o quarto vídeo do dia que eu tô puxando hoje, certo? O negócio é o seguinte, Manj, eu tô com a minha parceira aqui, ó, Ruiva Mandelão. Esse aqui, ó, filho de uma égua e filho de uma mãe. Mano, a outra vez ela se maquiando aqui. Lógico, ela também. Não, mas você nem tá olhando no espelho, Manj. Ali é no retrovisor. Ah, retrovisão. Nossa. Retrovisão. Cara, eu quero entender, Manj. Fala, dá ideia. Por que a Manj fica dando em cima de você? Ai, 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 viu? Porra, mano, eu não tô aguentando mais, Manju, mano. Ah, Manju, não sai do seu pé, né? Mano, não vai em cima, você tem que ter a atitude de colar logo na cama e pronto, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Você fica meio sem graça, né? Fico sem graça, pô. Fico sem graça, mano. Ai, ai, ai. Essas atitudes aí, Manju. E aí, Manju? Se maquiando pra tentar me seduzir do meu lado. Ai, meu Deus, gente. Sabe que meu coração é fraco. Vamos no que, gente? Eu apareci na frente dele e ele falou, nossa, está de sal e pimenta. A música, eu fiz uma música da sal e pimenta. E aqui é gritadinho. Vai, vai, vai. Ele fica dando várias sentireiras. Ó, vou cantar pra você a música da sal e pimenta e tal. Ela não quer saber de romance. Isso é verdade. Só quer alguém que te fode bem. Também. Há tempos ela só quer um lance. Não quer se envolver com ninguém. Está certinho. Pega suas amigas e sai. Banca tua bebida, teu as. Baby, hoje você está demais. Quando passa de bubu, sal e pimenta. Aí sim. Com certeza nenhum maloqueiro aguenta. É, tudo verdade. Eu acho que foi feita pra mim essa música, gente. E aí, você acha que ele canta bem? Ele é um ótimo produtor. Com efeito, a voz dele fica da hora. Nossa, velho. Acabou com a bebida. Como vocês podem ver aí, tropa. A Maju desmerece todo mundo. Lá no canal da House, vocês viram lá o Cebozinho. Eu fiquei assim de cara. E agora com o meu parceiro aqui, mano. Ela está metendo o pau um cara aqui. O que você tem pra falar em sua defesa, né? Eu tenho pra falar em minha defesa, gente. Que eu estou apaixonada e por isso que eu não me interesso em ninguém. Nossa, mano. É um corno. Pra mim, ele é um corno. Quem é corno? O filho de uma égua aí que você está apaixonada. Você sabe quem que é? Claro. Então, então é foda, né? É foda, galera. Mas o que é o seguinte. Vocês acham que eu tenho cara de cachorrona ou cara de tranquila? Porque assim, gente, eu sou muito de boa. Igual, quando eu começo a conversar com alguém, eu já me apaixono, entendeu? Mas eu também desapego fácil. Só que quando eu estou apaixonada, Aí, tipo assim, eu não consigo ter olhos pras outras pessoas, sabe? Entendeu? Estou explicando pra eles por que que eu não dou moral pros meninos aqui da house. Você não dá moral, Magista? Eu não. Por quê? Eu estava fora do carro. Por quê? Cadê o vídeo, mano? Por quê? Você não dá moral pras outras pessoas. Estou vendo, você caiu de boca em cima do moleque aí. Você não está dando moral pra ele? Ah, eu estou caindo em cima dele. Mas eu entrei no quarto ontem falando, hum, esse perfume. Não, gente, ele entrou no quarto ontem mó cheiroso, né? Eu falei, nossa, que cheiroso. Aí, aí, todo mundo ia falando, hum, mas é só o perfume que é cheiroso, né? Você não vai sentir esse perfume de pé? Por que não? Muita gente, né, parceiro? Muita gente. Mas eu não estou entendendo, hein? E vocês dois? Qual que é da fita? Aqui eu estou levando ela, porque ela quer comprar uns negócios. E eu estou indo buscar a Cat, entendeu? Sim. Aí ela pediu, aham, ela pediu pra ir na frente pra poder se maquiar. Eu falei, não, tudo bem aí pra mim. Ah, entendi. Agora eu entendi tudo. Agora faz sentido, né? Agora tudo faz sentido na minha mente. Não, agora eu também quis dar um espaço pra vocês aí, né? Sim, claro. Mas qual foi o sentido de você trazer eu e ele? Agora começou o quadro novo. O quadro novo. Gente, está começando o quadro novo do canal aqui, tá ligado? Que é o... Como é o nome desse carro? É, sentou no banco de trás. Você está cansando da sua boca, viu? Como é o nome desse carro aqui? Beijo. É o Peugeot do Amor, rapaziada. Tem o estúdio da mão, é o Peugeot do Amor. A regra é a seguinte. A regra é a seguinte. Sentou no banco de trás, tem que beijar. Ai, ai, ai. E aí? Ainda bem que eu não estou sentada, né? Estou deitada. Então vai ter que sentar. Ai, gente. Quem estiver sentada tem que beijar, quem estiver deitada tem que sentar. Entendeu? É o carro do amor, papi. Não dá. Mano, você tem muita comédia, né? Fala aí. Daqui a pouco eu falo uma besteira e o Christian coloca no título do vídeo. Mas Ju disse que queria... Não, eu nunca vou inventar uma mentira sobre você. Pois sim. Só vou falar o que você fala. Só vou falar a verdade, né? Eu botei que a Maju falou que a rapadura é salgada. Entendeu? Entendeu? A festa sai na Braulia ainda. Ah, eu também. Mas enfim, rapaziada. Já não volta com o estudo. A gente vai lá buscar a Cat. Aí a hora que a Cat chegar, vocês vão ver o negócio ficar bom. Entendeu? Porque alguém tem que se enrolar aqui, né, mano? Entendeu? Tem uma pessoa aqui que não tá dando conta. É, né? Não. Fechou, então? Ei, gringa, hein? Falou que você não tá dando... Vai sobrar pra você, viu, gringa? Não, mas meu marido tá lá na casa. Serve a ele, né? Aham. Eu tô assento. Rapaziada, voltamos aqui, mano. É... Vou passar a voz aqui pro Lalina. E aí, Lalina? Já desenrola aí, filho. Já sabe o que tem que fazer. Agora tá com duas aqui na parte de trás. Tá difícil aqui pra... Pra... Balancear as coisas, tá ligado? É. Mas é isso, rapaziada. Vocês vão ver o que vai acontecer no decorrer desse vídeo. Ah, isso é muito ruim, meu Deus do céu. O bagulho é o seguinte, Cat. Aqui chama o Peugeot do Amor. Você sentou no banco de trás, você tem que beijar, tá ligado? Ou se deitar, tem que sentar. O bagulho é o seguinte, mano. E aí? E aí? E aí que a Maju já foi. Agora é a queda. É, a Maju já foi, filha. A Maju já foi. A Maju já foi, eu quero ver. Eu quero ver. Ai, filha, desenrola louca. Eu quero ver. Você não sabe o que que é o Peugeot do Amor? Não sei o que é, mano. O... 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 Tive que dar uma chupada no benço dele no vídeo. Dez segundos. A Maju já se acostumou com a situação. Não, já, já, já. Me acostumei com o meu papel de cor, né, Jeff? E eu sou a talarica agora, gente. Nossa. Toda vez. Neguncie o macho na sua frente? Não, mal chegou. Ela já tá roubando o meu macho. Nossa. Ei, você vai destravar? Qual vai ser... Não, o bagulho tá cômodo. Você é muito fraco. Não, é fracão. Você tá falando de... Nossa senhora. Mas você já cortou. Cancela esse vídeo. E aí, já desenrola aí na língua aí, Feio. Desenrola na língua no topo, assim. Porque eu tô enforcando o de Jaguar do ano. Batizão. E o cartão Black é no balance. Tive que sentiu que senti a chapa, gente. Ai, meu, de puta, dá mais cara. Hum. E aí, Feio. Desenrola a mina aqui. O que, mano? Desenrola a quem, mano? A mina tá toda enrolada já aqui. É, é. Qual foi? Vai, tira o cabaço dela logo, piada. Nossa. Vai. Nossa. Tira o cabaço dela aqui. É, mano. Duda a igreja. É, eu sou beijo depois de casar, gente. Duda a igreja. O Alin é muito fraco, por isso que dormi sozinho ontem. É, mesmo. É isso, parceiro. Gente, ele é mó chato. Eu acordei pra procurar meu chinelo, só porque eu coloquei o flash na cara dele e ele ficou todo bravão. E aí? Todo mundo é pessoal, pai. Hoje é cedo, 4 horas da manhã. Vai, dá um selinho aí, vai. Não, selinho ou não? Não, não. Nossa, eu não tô comendo o Alin ali. Ô, queridos, eu tenho que ensinar ele a ser o imã de xereca. Não, parceiro, eu sou quietinho. Tô de pôs. Tranquilo. Tô falando que eu dormi, que eu dormi sozinho ontem. Eu dormi tão bem ontem no espaço, tá ligado? Eu gosto do conforto, mano. Dá um beijo de tempo aí, parceiro. Eu gosto do conforto. Você viu? Tá ligado? Vai, vai, malandro. Vai, malandro. Mas ele fica de braço cruzado. Vai, piada. Só pro seu canal, esse aqui é... Porque, ó, eu não sou assim, rapaz, eu não sou assim. Essa pessoa que você tá vendo não é eu, tá ligado? Ah, é quem? Ele é pior, ele é pior. É que é tranquila, tá ligado? É tranquilo. É o Brad Pitt que eu tô vendo? Não. Não é você que é, então? É o que, homem? Não é você que é? É o que, homem? Não, essa pessoa aqui é um personagem que o Christian tá criando, tá ligado? Você é pior do que isso? Não. Não. Tá bom. Se Natal falasse... E aí, eu arregaçado, tem como você desenrolar nas meninas? Pronto, vocês querem um beijo triplo aqui, ó. Não, não. Não, não. Ah, tá vendo? É só um selinho. Pronto. Vai, agora um beijinho triplo, vai. Pronto. Tá, gostou do personagem que eu tô me fazendo, que eu tô me passando? Não, você não tá nem gostando deles. Eu tô fazendo ele passar por uma prova, sabe? Aquelas provas de sobrevivência. E aí, Fê, cadê o desenrolado? O desenrolado é em quatro parênteses, pra você. É, eu vi ontem. E eu também vi. Não foi só em quatro parênteses, porque tinha um monte de gente, tá ligado? Os bagulhos... Eu não sou desse jeito, tá ligado? Eu sou o Romano do Banheiro, mano. Ah, entendi. Tá, eu quero saber do beijo triplo, mano. Não pode ter, mano. As meninas são difíceis, eu também sou difícil, tá ligado? Tem que pagar. Tem que pagar. Ô, Maju, fala que ele é mole. Hã? Fala, você é um mole. Ah, ele é moleíssimo. Tá vendo? É duro. E aí, Cat? Já dá um papo nele. Fala, ô, vai. Ô, Cat, desenrola aí, vai. Vai pra você, mano. Porque tem que ter alguém aqui dentro de todos. Não, Cat, eu achei. Você é um fraco lá no meio, meu Deus do céu, mano. Meu, público fica louco, porra. Eu sou até de homem aí. Aqui no meu canal tem homem, eu sei que tem homem. Já tinha, ó, destrava, bicho. Já tava sem roupa aqui com as meninas. Você tá indo dormir. Eita, porra. Cara, e é essa, meu irmão? Eu sou filho de pastor, tá ligado? Pai, que você tá vendo esses vídeos aí, ó. Que você me ligou hoje falando que eu tava vendo os vídeos. Esse menino aqui, ó, me deu um beijo na boca. É culpa dele, pai, ó. Tá ligado? Eu não sou c******. Ele tá falando que eu sou fraco, mas foi ele que falou, venha. Tá ligado? Cara, é só um teste. Meu avô viu, mano. Meu avô viu, mano. Meu avô ligueu, me ligou falando que eu tava aí queimando o quinto dos infernos, mano. Caramba, sério? Sério, falando sério. Mas fala, mano, fala que era só um teste. Eu te testei, você passou no teste. Ah, aí depois tem o quê do teste? Não, tem a segunda fase, né? Uhum. Que você vai ficar na posição cachorrinho. Conhece cachorrinho? O cebonzinho vai atrás de você. Não, não, não. Tá errado, vocês tão nem... Aí eu vou testar. Se doer, é que você é homem. Se não doer, é porque alguma coisa já aconteceu. Beleza? Não, não, não. É isso. Cadê? Cadê? A Júlia, pra aprovar essa situação. Cadê a? A Júlia, pra aprovar essa situação, a Júlia não vai deixar o negócio acontecer. Não, mas ela não manda em mim, não, Fê. Quem manda em ela sou eu. Você tem que entender isso, Fê. Investe onde, Fê? Você é focado, hein? Você manda na menina e a menina não pode mandar em você? Mas enfim, rapaziada... Vocês têm uma vida juntos. Cancela esse vídeo, tá ligado? Esse vídeo não tá par. Porque eu também... Eu fui comprar um negócio no mercado, tá ligado? Tô passando por essa situação aqui, ó. Situação sufocadora, tá ligado? Quando acabar o conteúdo, ele vai lhe agradecer. É isso. É isso, rapaziada. Deixa muito like, se inscreve no canal aí e comenta aí. Lalim, fraco. Lalim, fracão. Ele é fracão. Sabe o que eu falei nisso, boy? Ah, você é fraco? Eu tava... Você é fraco, Fê. Vem aqui, boy. Boy, eu não vou beijar não, gente. Ele é muito fraco. Se ele quiser, ele já tinha feito a atitude dele no começo do vídeo. Ficou aí todo enrolado. Agora ele vai ficar aí. Me deu gelo. Não, mas o próximo episódio eu vou trazer aqui, família. Ele vai ter que vir com as cantadas, com um jeito pra conquistar a Maju ou a Cat, né? Pra ver quem ele consegue um beijo de língua primeiro. Se é da Maju ou da Cat. Eu aposto que é da Maju, porque a Cat é uma amiga mais reservada, mais na dela, mais quietinha. O que que é? A Maju já é mais pra frente, arregaçada. Você me arregaçada, não sei, menino. Você me respeita. Você tá perdendo respeito, né? Ai, vida. Você tá perdendo meu respeito. Eu tô brincando. Só porque eu tô prestativa aqui no vídeo é que você tá falando mal de mim aí nesse vídeo. Por que que você tá falando que eu sou arregaçada? Arregaçada é você, menino. Eu falei arregaçada. 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 Arregaçada, calma. É batão também, né? Deixa até o carro morrer. Tá vendo aí, ó? Você fica me apertando aí. Vixi, meu. Pega esse vídeo aí que eu levo umas pauladas lá no Jardin Elba, pelo amor de Deus. O Jardin Elba que tá vendo esse vídeo, por favor, quando lá ele pisar lá, ó, já ó, amassa. Vila de ponta... Vila de p**** que tá vivendo, já, por favor, dá aquela desenrolada nele, hein? Por favor, viu? Ô, rapaziada de ponta... Da vila principalmente, tá ligado? Que eu tô aqui apresentando vocês, tá ligado? O povo da vila olhando esse vídeo. O que é esse menino? Nunca colou aqui. Oxi, que nunca colou aqui o quê? Porque tu passou dois anos lá, pelo amor de Deus. Não vou. Salve aí, c****, tá ligado? Ô, como... Você é meu parceiro, tô com saudade. É nóis, c****, 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 manda tudo aí, tá ligado? Tchum, meu parceiro. Ô, 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 sem esses bagulho aqui. Sem esses bagulho aqui. Não, ninguém entendeu. Eu entendi. Você entendeu. Você vai... Nossa. Então manda um salve pra... Só manda um salve pra... Cabeça de nós todos. Eu sou um salve pra...